Oito motos custom que não pagam mais IPVA em 2023. Ah, meu filho, é só cair pra dentro das custos, ainda vai economizar dinheiro, hein? IPVA, imposto sob propriedade de veículos automotores. É um gasto enorme todos os anos, meu filho. Só que o seguinte, tem pelo menos oito, são mais de oito, eu trouxe oito aqui pro vídeo não ficar muito longo. São várias, na realidade, motos custom Mad Max, que é a partir do ano de 2023 agora e também de anos anteriores, tá? Dependendo do estado, não pagam mais o imposto veicular, que é carinha aí no seu bolso todos os anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, americano, quero pedir pra você aqui, cara, você que é parte dos mais de 100 mil amigos do canal, confere a sua inscrição, você que chegou agora, se inscreva no seu canal Moto Diário, deixe um like, deixe um comentário no vídeo, passe esse vídeo nas suas redes sociais, divulgue o nosso conteúdo pra ajudar a gente a se manter cada vez mais ativo aqui no YouTube. Outra coisa, quer participar do sorteio de duas motos custom Mad Max, é muito simples. Nós temos aí esta famigerada Vulcan VN 1500, que não paga mais o PVA, tá? É ano 1996, ela, tá? E também nós temos uma Suzuki Boulevard M800, uma Muscle Bike, a melhor da categoria. Esta é ano 2006, então entra no link aí no soumaiscusto.com.br. Ao adquirir uma cota, você, além de ajudar o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube, você ainda concorre a essas duas motocas pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Bora pro vídeo! Ô, americano, seguro é coisa do passado? Seguro pra sua moto? Não é não, meu filho. Qualquer modelo, categoria, cola no BNP Futuro. Fala com o Renan, cara. Eu fiz o meu já. O pessoal todo tá fazendo. É cobertura completa pra sua motocicleta. Parcelinhas a partir de 40 reais por mês. Você tá doido, papai? Não deixe sua moto fora do seguro, não. Só se você não quiser. Liga agora pra esse telefone e fala com o Renan, porque é recomendação aqui do canal. IPVA, também conhecido como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos. ou automotores, como queiram, né? É um imposto que deveria ser usado para consertar as estradas, principalmente, mas a grande realidade é que ele é usado pelos estados para as mais diversas funções, meu filho. Paga funcionário público, paga dívida do estado com pessoas, paga saúde, paga educação. É uma verdadeira farra com o IPVA, que é um imposto extremamente caro, né? Vamos falar a verdade. Ele varia aí até 6%, tá? Na realidade, menos. Aqui são 2%. São Paulo chega a 4%, 5%, 4% aproximadamente. E alguns estados aí passam os 6%. Mas não estamos aqui para discutir o emprego desse imposto, que na realidade eu acho que nem deveria existir, porque a gente já tem uma carga tributária famigerada nesse país e esse imposto acaba onerando muito mais ainda o sistema, né? Mas o fato é que motos antigas, pelo menos em alguns estados, não são em todos os estados, não pagam mais o famigerado imposto veicular. Só para vocês terem ideia, pessoal, antes de a gente falar diretamente do imposto em si, só para vocês saberem o prazo aí de você não pagar mais esse imposto. Por exemplo, lá no estado do Amapá e Rio Grande do Norte, qualquer veículo a partir de 10 anos não paga mais nada. 15 anos, a partir de 15 anos nós temos os estados Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, presta atenção, Rondônia, Sergipe e Mato Grosso do Sul. 18 anos, Mato Grosso, tá? 20 anos, São Paulo, Paraná, Acre, Alagoas e Rio Grande do Sul. E 30 anos, né? Se ferrou aí a galera de Minas Gerais, Tocantins e, obviamente, né? Santa Catarina, para dar aquela vacalhada no processo. E o pior, nesses três estados, só vale se o veículo tiver placa preta, meu filho. Então, tendo dito todas as informações, a nossa primeira motoca é ela, acredite ou não, a Shadow 600, uma moto que esteve no Brasil entre os anos de 1995 e 2005, ficou na linha por 10 anos, então, até 2013, de 1995 a 2003, esta famigerada moto da Honda não paga mais IPVA, pelo menos, né, no estado de São Paulo. Vou deixar como corte aqui o estado maior que é o estado de São Paulo, né, que são 20 anos e 30 anos, eu não vou nem levar em consideração que 30 anos é tempo demais. Ainda mais se tiver que ter placa preta, pode saber que Santa Catarina, Tocantins e Minas Gerais, os americanos de Araque vão continuar pagando imposto do mesmo jeito, tá? É, vamos lá. A nossa próxima motoca é ela, Dragstar 650, uma moto que esteve no Brasil entre os anos de 1997 e 2008, né, então, 2003 pra baixo, né, 97 a 2003, não paga mais IPVA no estado de São Paulo, mas tem outros anos aí que, né, também não pagarão mais impostos em outros estados, como, por exemplo, os estados que têm aí o requerimento de 10, 15 e 18 anos, né, então, tem que fazer o cálculo aí pra ver certinho qual que é o seu ano. A nossa próxima motoca é ela, a Suzuki Intruder 250. A intrudeira, meu filho, esteve no Brasil entre os anos de 1995 e 2003, então, essa moto, nenhum ano dessa moto pagará mais IPVA naqueles estados onde o requerimento é de 20 anos pra baixo, né, uma moto que, certamente, foi um dos ícones do motociclismo custom nacional. Tenho um carinho muito grande por essa moto, até porque mesmo tirei minha primeira habilitação lá em 1999, nesta Intruder 250, que é uma motoquinha espetacular, vamos colocar assim. A nossa próxima moto é ela, a moto custom 250, que é a mais potente da categoria, com 29 cavalos de potência, é a que liderou, pelo menos, né, no quesito potência, o mercado custo nacional das 250, a Mirage 250, que esteve no Brasil entre os anos de 2001 e 2013, né, então, tem alguns anos aí, que já não pagarão mais IPVA em vários estados, vários, leia-se, quase todos, né, mas até o ano 2013, né, 2001, 2002, 2003, as carburadas lá do passado, que até tinham cavalaria menor, tá, se não me engano, era 27 cavalos, depois que ela subiu um pouquinho pra 29 cavalos. A nossa próxima moto é ela, a Savageera, meu filho, a Savage 650, a CG Zona Bombada da Suzuki, que esteve no Brasil entre os anos de 1998 e 2002, e obviamente nenhum modelo dessa moto, né, nenhum ano pagará mais IPVA naqueles estados que são de 20 anos pra baixo. Com exceção dos três, né, Santa Catarina, Minas Gerais e qualquer outro, Tocantins, tá, com exceção dos três. A nossa próxima motoca é ela, Viragueira 250, a V-Star 250, moto que é fabricada até hoje pela Yamaha lá nos Estados Unidos, esteve no Brasil entre os anos de 1995 e 2002, e obviamente nenhum ano dessa moto pagará mais IPVA, então se você é dono de uma Viraguinha 250 e não está morando em Santa Catarina, nem em Minas Gerais, nem em Tocantins, você não paga mais IPVA desde o ano passado, então dá uma olhada nos seus direitos aí e não deixa cobrar não, porque é direito adquirido, meu filho, IPVA não paga mais. A nossa próxima moto é ela, Intrudeira 800 cilindradas, uma moto que esteve no Brasil entre os anos de 1994 e 2003, e obviamente nenhum ano e modelo pagarão mais IPVA naqueles estados de 20 anos pra baixo, né. É, Intrudeira, que é uma moto também que representou bastante o motociclismo custom nacional, tem várias motocas sendo comercializadas e rodando até hoje, é uma moto custom clássica, tradicional, né, e obviamente tem esse alento aí de ser uma moto velha, de ser uma moto velha, né cara, uma custom Mad Max. E por último nós temos a Viraguinha 535, uma moto também que foi bastante comercializada aí na categoria das médias cilindradas, esteve no Brasil entre os anos de 94, é Tetra e 2002, e obviamente nenhum ano ou modelo pagará mais IPVA, já não paga desde o ano passado, portanto se você é dono de uma motoca dessas, dá uma conferidinha aí no seu IPVA se não está sendo cobrado, que não é pra cobrar, com exceção, né, se você mora nos três estados que falei anteriormente, Minas, Santa Catarina e Tocantins. Obviamente na americana nós temos N outras motos, né, que se enquadram nesse perfil, não só motos custom, mas temos motos também em outras categorias e acaba sendo uma excelente notícia, principalmente para aquelas pessoas que têm motos Mad Max, que já tem que fazer aquele casamento com mecânico, né, cara, tem que brigar com esposa, marido, filho, cachorro, papagaio e periquito, que deixa metade do salário para arrumar, né, as mazelas das motos Mad Max, mas pelo menos dá uma economizadinha no imposto, que é um imposto também extremamente duvidoso e a gente realmente não sabe para onde que essa grana toda vai, mas a gente sabe que a gente tem que pagar, é um absurdo, mas vamos fazer o que, né, cara, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E você, tem uma motoca dessa aí? Deixa aí no seu comentário qual que é a sua moto, você também não paga mais o IPVA da sua moto, deixa aí a contribuição para a gente aí. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara, quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que é exclusivo para membros aqui do canal, quer comprar produto com desconto na motologia, moto diário, tem 10% de desconto em qualquer produto da loja, quer receber conteúdo exclusivo, então se torna membro aí do canal, cara, R$ 5,00 por mês, você tem todos esses benefícios, ainda está lá no grupo de WhatsApp, que eu também faço parte. Beleza, americano? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. O americano pensou num espaço legal para o motociclista, cara, então você tem que conhecer o V2 Motor Hub, que é apoiador aqui do canal. Serviço de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel para sua motoca, bar, restaurante, tudo isso em um único ambiente, cara, além de palco para shows e ensaios de banda de rock, quer melhor do que isso, papai? Não tem não, é lá que você vai.